É, peraí, eu chamei, entendeu? Tive pedido tudo pra ele voltar, ele acabou não ouvindo. Mas também já engatou no que o jogo aqui já. Não tá pra você não, né? Não. Tá vendo a amiga dela pra outra? Se eu deixar assim, seu filho tá bem à frente. Oh, entendi, entendi. É, pronto, eu chego. O jogo estourou é quando o jogo acaba, pessoal. Um dos dois abriu do jogo e o jogo estoura. É, eu já descobri que o jogo é nos pau ou tem algum partido. Bixi Maria, Felipe Daival, suicida, pessoal. E é quanto pra lapada, sabe? 600. 300 de cada? 600 de cada? Sério, corre, meu Deus. Que graxa bonito, Mike. Felipe, um de cada? Quase aí. Dentro? 600 de cada. 600 na lapada, o jogo comentou. Vamos mudar aqui, né? Onde é, meu Deus? Isto. 600 na lapada. É, deixa eu botar a observação aqui, porque o Filipinho tem o partidozinho. 400,by e o Marcos, qual é o? São o Marcos. Sudou? São o Marcos. São o Marcos? São o Marcos. Leva as brancas. Leva as brancas, senhor. Leva as brancas, velho. Lúdio do Brasil que dá as brancas, Felipe Pires. É que é um tarado mesmo, eu acho. Nosso professor Paulo, pessoal Do mundo assina o que está aqui do meu lado Vamos ver se eu fico um pouquinho do lado Vamos ver se eu aprendo alguma coisa Mesinha é top A galera queria assistir o jogo de mesinha Está aí o jogo de mesinha, pessoal É, não pegou bem Não, aqui a gente está na parte do térreo Não estamos subterrâneos, não Pessoal, nessa vibe aqui de mudar De colocar as informações É a primeira partida ou já tivemos alguma partida? Me ajudem aí, por favor É a segunda que veio a sua primeira? Michael ganhou a primeira, eu não anotei, então vamos lá Obrigado, amigo Vai com 1x0 e tem tudo para fechar a segunda Tem tudo para fazer 2x0, não é, pessoal? Não despede o sol, 2x0 o Mike tem cheio de freita Sigo pedindo a vocês para deixar aquele live maroto Dar aquela força para a gente, viu? Isso é em Taguatinga, é isso mesmo Taguatinga, viu? Queria agradecer a cada um de vocês que estão na live aí, viu? Muito obrigado mesmo, de coração Quase 3 anos de YouTube É a primeira vez que eu chego perto dos 2 mil pessoas aí na live É uma honra ter todos vocês aqui, viu? Graças a Deus Chegamos às 2 mil pessoas Mas eu acho que a gente não chegou aos 1.000 likes ainda Mas estou muito feliz por ter alcançado 2.000 pessoas na live É a primeira vez que eu chego nesse número Um da bola do Felipinho Bola que foi essa do Felipinho Felipinho de Mauá Se você puder, manda o Mike mandar um salve para mim Eu vou pedir para o Mike mandar um alô para a galera assim, viu pessoal? Todos vocês 600 cada um, exatamente Vou tentar mudar o nome da live aqui agora, viu pessoal? Eu consigo mudar o nome do título Por aqui? Não, por aí não Acho que não Por aqui mesmo Pode, claro, você é doido Estão dizendo que a gente aprende? Valeu meu amigo Éder, Figueiredo O parceiro do Paulo Muda Sinuca E aí, bola que conhece o Felipinho Lindo da bola Fiz crash no salão Pessoal, vocês pediram Eu consegui me dar Com a ajuda do meu amigo Paulo Muda Sinuca Dois meninos se veem Como eu te falei em Salvador Lembra, você ainda vai fazer muito sucesso no seu canal Sua live A neta é top Dá intenção ao público E parabéns Obrigado meu parceiro Baianinho do Café Vamos juntos Não sabe de nada Bruno tá pensando que a vida brinca Deixa eu botar aqui Tem um amigo meu Éder Figueiredo Tio Doisão que morar Abrado de Brasília Obrigado, Éder Vamos juntos O final está top Esses outros canais Já estão Procuro fazer meu trabalho Da melhor forma possível Mas sou fã de todos os outros canais Então a gente trabalha em comunhão Um ajudando o outro Nada contra nenhum deles E quero sucesso de todos Tamo junto Sai para a Ricardo Em Canto dos Sábios, na Bahia É, foi abrindo as bolas Acabou agora abrindo a bola 6 A Dijatênio Fui de tudo para o Maigo retornar Para poder falar É fazer isso Pode acreditar Estou aqui na Laputa Para conseguir esse alocê Ouviu Salve para Arthur Brasília Tamo junto aqui Começa a bola do Filipinho A criação total Matando tudo o Filipinho Linda bola Jogou o bolão A 6 de reta pessoal Filipinho Mata demais pessoal Mata demais pessoal Eu acho que é 20 reais De 10 a 20 reais A dona dessa também está cobrando mais Chega para cá Vamos deixar o like pessoal Já chega a mais mil like pessoal Nem sei Acho que a galera já está se esquecendo Um jogaço desse né Salve para todos Jardim Gente chata viu Cadê o Pernambuquinho? O Pernambuquinho já está em Brasília pessoal Não vê no salão ainda Mas já está em Brasília viu Pessoal Já conseguimos alcançar Os mil like Me confirma por favor Malu para São Geraldo no Pará Pombal Tamo junto A galera de Pombal Um abraço Para quem não viu mais Seu gente não tomou com a mão só Mas Renan Depois daquele jogo Ele ganhou com a mão só Ele jogou a revanche Perdeu Um beijo para a Ana Luísa Ela passou por um jogo Duas mil pessoas Exatamente Graças a Deus Primeira vez que ganhou duas mil pessoas na live E uma live minha aqui no canal E a gente ainda não teme like pessoal Por quê? Vamos deixar o like pessoal Gavetinha de Santo André Está ligado na live Tamo junto Gavetinha Maranhão Lucas Mourão Que bola foi essa? Bola quase colada Jogo lindo que se vê pessoal Partiu para cima do 11 Vamos ver a graça Vai conseguir abrir para todos Olha o graça Meu Deus Que tacada que foi essa do Michael Vamos ver o meu amigo Paulo Graça isso nela Se esse tacado não merecer o seu like Eu não sei nem o que dizer mais Última vira para você Nossa Que trancada A mão extra do Michael Teixeira e Freita Pessoal Agradeço a todos Obrigado Tamo junto galera Falou para nós aqui no Sinuca Bá em Vila Velha Espírito Santo Pescoço está aqui na atividade Tamo junto pescoço Fazer o estaco forte Tudo aqui pessoal Mike Felipe na mesa Pernambuquinho na área Cobrador Piauí do Ouro Dentão Grande Barreiras Cláudio de Goiânia Entre o estaco forte Bebezão de Brasília Última bola do Michael Ceilândia Norte Tamo junto É ao vivo e a cores Meia noite Duas bolas 8 Meia noite e 15 minutos Do sábado pessoal Agora já é sábado né O Obrador está por aqui também Ai Bola do Michael Deixeira e Freita pessoal Só lembrando a vocês Que o nosso fixo está aí na tela Como poder ajudar o canal A 3 mil quilômetros de distância Aqui Na minha cidade Só batendo aqui o jogo para vocês Espero que vocês estejam gostando Viu Nova Gama Goiás Boa noite Alô que é para 13 Corações Minas Gerais Tamo junto Agradeço a cada um de vocês Que estão acompanhando Nosso canal aí Para a galera que já deixou o like Muito obrigado também Quem se inscreveu no canal Através dessa live Fico muito grato Por tudo Tamo junto Eu sei que tem muitos de vocês Que estão na live Que não é inscrito Então se não é inscrito Se inscreve pessoal Para ele Muita sinuca Está aqui presente Rádio 100% Jovem entre outros canais Viu João Paulo O senhor que vai enganar Está em Minas Gerais Alô com o Barça do Senhor Orlan Tamo junto Vitor Quadros Cadê o Baiano Alguém sabe Está em São Paulo O Baiano está para São Paulo Muitinho Eu queria jogo Sinuquinha Está aí Meu parceiro Alguém vira cores Pessoal 17 minutos Do dia de sábado Meia noite Alô com a galera de Manaus Tamo junto Um abraço para o Vido Do Itaúna Minas Gerais Bateu mil likes Ele jogou com força Para trazer o bolão Aqui para baixo E ia preparar a bola rosa De pau E ele ia matando Essa rosa aí Alô com o Melo Isso aí Manuel Se mais uma fera Está ocupada a live aí Está ocupada a live aí Manoel Mil likes Agradeço a todos Conseguimos chegar No mil likes Apesar que para 2.200 pessoas Na live Mil likes não é puro Não pode chegar mais longe A bola que foi Essa do Mike Vê só como é que ficou Pessoal É mais uma linda Belíssima trancada Do Mike Queixou de frente Matando as bolas Praticamente coladas Estamos jogando Com a barra Aqui no Camp Nou Pessoal Bruno e Bruno Ceará Tamo junto Alô para a galera De certo Aimores Minas Gerais Tamo junto Joatama parceiro Tamo junto Joatama Abraço Alô para o Sinuquinha Federal Brasileiro Ligado na live Tamo junto Foi o Miguel Zena Realmente Miguel Zena Muito forte No mezinho Um alô Para o Sinuquabá O povo quer ouvir Tamo junto Alô para a galera Do Sinuquabá Tá lindo de se ver Mataria a cura Dos dois Matando tudo Inclusive bola colada Os famosos Matacolados do Brasil Filipinho de Mauá E Magda Deixar de Freita Será? Vamos ver É o momento O Magda Tá levando Frente no jogo Magda simplesmente O rei de bolinho Vô moleque Que jogão Verdade Jogado Obrigado a cada um De vocês Estar na live Com a gente Aí Viu Mambiro Não Mambiro Não tá por aqui Não Pelo menos Até o momento Não Lucas de São Pedro Franca São Paulo Tamo junto Não sei Filipinho de Franca É o que mudou O nome dele Era Filipinho de Franca Agora é Filipinho de Mauá Alô para Pátis Minas Gerais Obrigado E o organismo Não O Marcos Tá dando Partido Suicido Filipinho Leva as brancas E o Marcos Até o momento O Magda Tá levando Melhor Aó Não tá presente Viu pessoal Pois é Obrigado Vitor Lopes Então Não sei dizer Pessoal Todo mundo Perguntando Se você Tá ouvido Não Pessoal Ele tá fazendo Gravada Aqui Tá me dando Uma força Tá me ajudando Mas Ele vai trazer Aquele conteúdo Diferenciário Que só ele tem Aqui Sou fã Do Paulo Já aprendi Algo com ele Hoje E espero Aprender mais Aqui Pra cima Da bola Ais O Felipinho Acabou errando a bola Um abraço Pra Xido Xido É isso É isso É isso mesmo Vocês sentem na lapada A informação Tá aí acima Viu pessoal Vou colocar Mais uma Vitória Do Felipinho Vou botar mais uma Vou botar No símbolo do canal Aqui Eu sei que tem gente Que ainda não se inscreveu No nosso canal Então quem não for inscrito No nosso canal Pessoal O Vitória é agora Acompanha nossas lives Também Acompanha nossos jogos E sempre trazendo Proteus legais Pra vocês Viu Pra quem não for inscrito Se inscreve na live Viu pessoal O Aço rasgou o jogo hoje Jogou todo mundo O Aço rasgou o jogo hoje Mesmo assim O Aço rasgou o jogo hoje O Aço rasgou o jogo hoje Passou a bola, mexeu bem, Filipinho, vai levar a bola, passou a bola, mexeu bem, mexeu nem quis, valeu, Ismael, tamo junto. Esse novo, ao vivo, pessoal, ao vivo, sábado de madruga, 23 minutos no dia de sábado. Obrigado. É, bati para cima da bola nova, executou, mais uma linda bola do Maicon que deixou de freita. É, bati para cima da bola, mexeu bem, 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 mexeu bem. Tem de mais essa moto? Mais uma vitória do Filipinho de Mauro. É, bati para cima da bola, mexeu bem, mexeu bem, mexeu bem, mexeu bem, mexeu bem, mexeu bem. O pai da Alícia fica 24 horas assistindo o pau. Um abraço aí pro pai da Alícia. Qual é o nome dele? Qual o nome do pai da Alícia? Mas o abraço principal é pra Alícia. Ela mandando pra Alícia, o pai vai ficar contente já. Isso aí, abraço pra Alícia. Minha pequenininha chama Lara, tem três anos. Três anos? E já gosta de sinuca, ela fica na mesinha lá, brincando com isso. E eu tenho dez anos de casado, não tenho um filho ainda. Dez anos, já. É bom que você aproveita bastante casamento. É, isso é verdade. Graças a Deus, tô aproveitando nós aqui. Outro mundo com a pequenininha no meio da cama, é. Outro mundo com a pequenininha no meio das nós dois. E a gêmeazinha também. É, e já sabe. O que você sabe como é que é? Três anos a meia pra gente. Vamos lá, pessoal, voltamos, viu? Valeu, Bruno. Obrigado, viu, irmão? Tamo junto. Salve a piraca. Não, não trabalha não, pode ficar. Eu só tava olhando se o carro tá na sua frente. Se você não conhece, se fosse você vender o seu canal hoje, você me diria quanto nele? Tenho interesse de comprá-lo. Bom, eu agradeço, mas aqui não é só dinheiro não, viu? É um trabalho de muitos anos, um organismo torneio de minha região. E o meu canal não vendo, não. Mas eu agradeço a curiosidade, viu? Imagina a minha, que tem dois anos e fica vindo pra jogar. O nome dela é Jorge, o pai da minha filha é pra dar um... Ih, bola do Mike, tem cheio de freio, cara. Gabriel mandando um abraço pro Mike. Toma o nome do bar pra eu colocar aqui no Google Maps, pra eu ir aí prestigiar. E nós estamos no Camp Nou, pessoal. Camp Nou Sinoco Brasileira. Quero comer. Passaria lá, Saporita. E mandei um super chato, meu amigo Tiago. Obrigado, meu Tiago. Obrigado não, Tiago. Tiago Silva, mandou cincão. Logo, logo, seu canal é o Storm, meu parceiro. Obrigado, obrigado. Quem sabe um dia, né? Que bagagem sempre. Mando um alô pra galera do Castelinho Bar, Rio de Janeiro. Um abraço pra galera do Castelinho Bar. Um abraço pra galera do canal Sinuquim Carioca. Tamo junto. Mais um inscrito. Obrigado, viu, pessoal? Ao vivaço, pessoal. Camp Nou da Sinuquim. É, o Mike matou, segurou o bolão como quis. Tinha pra brancar mais um, Mike. Colocou o bolão, pegou o bolão com a mão e colocou. Que era aqui. Meu Deus do céu, que preparação. Mais uma vitória do Mike de Teixeira de Freitas. Nestor, Nestor Brown. Se mandar um alô, me inscreva agora. Dá um alô, meu parceiro. Tamo junto. Manda um alô pra... Meu nome, hein? Ah, carapé não será. Muita gente sem máscara. Tão bom viver. É, cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Eu tô com minha máscarazinha aqui, né, pessoal? Então, vamos que vamos. Vamos chamar por Deus aí, meu Deus do viciado, que ele... Que continue aqui a internet, que a gente possa continuar levando o vídeo pra vocês, hein? Só sair é tornar, pessoal. Tá normal, a live tá rolando. Travou, deu uma quedinha, mas já retornamos, já, pessoal. E realmente caiu, mas voltou, viu? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Olha só, aqui tá normal. Pode me confirmar se é aumentar a sensão pra todo mundo? Ah, eu vou. Ah, eu vou. Não, eu vou, não é. Só, viu? Vai, vai, vai. Que linda a defesa do Mike. A gente vai, 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 vai. Ah, vai, vai, vai. Ótima bola do Felipinho Venceu mais um Felipinho Os caras é resenha mesmo Diz que o Felipinho não gosta desse posto da vida O jogador é feito de vitórias e derrotas Eu já estou acostumado Parou de travar, pessoal Está rolando solto agora Realmente a mesa é um pouco mais caideira Do que o de costume Com certeza é honesto, pessoal Mas estamos aqui, firme e forte Devagar e sempre Foi para cima do Sérgio Acabou errando a bola boa Não, Top Gold, não Que qualidade do Michael Está maluco Do nada o Michael Dá uma palada dessa aí Pega perfeito O Baianinho não está por aqui, pessoal O Michael preparou mais uma bola É pegar bem e vencer mais uma Minha conta da nova sete para o Michael Eu queria que ele acerta Boa, Michael Você nunca espetacular Estamos juntos Escapadinha da Bahia Estamos juntos Manda um alô para o PH Fala que estou botando um chifre nele hoje com você Como é esse? Ah, entendi agora Nosso parceiro Sino espetacular De Juan Você está botando um chifre em você Está comigo hoje Os caras Matam a bola fácil demais Está maluco Como ele iria pegar Está maluco para Joinville Santa Catarina Vitaliza Depois daquelas travadas Graças a Deus Passou a rodar liso Espero, peço a Deus O ponto não é assim Realmente Desse retinho aí Normalmente Michael não deixa o tacar mais Não tem nada que travar mais Esse Michael é um cavalo Realmente Preferido na azul primeiro Achou que pegava melhor Acabou não preparando tão bem Mas é, o Michael está atacando E ele dá conta De nada De qualidade Que eles têm Para a ajuda a ser Vai lá É realmente Instintivo É impressionante Exeggutor, pessoal E a gata Do meu lado, pessoal Exatamente Da de Londres Quanto mais um timeira Mais um timeira Eles dão duas alavancadas E vai fazendo uma bola Dentro do mundo Totalmente E eles marcam É show de cima E o Michael abre três Essa aqui é a mesa Do cara jogar O jogo fica bonito Se eu assistir Lembrando que é 600 de cada Pela cara Valeu, Nestor Tamo junto, meu irmão Um salve para Delmiro Gouveia Paulo Afonso Um abraço para toda a galera Delmiro Gouveia Paulo Afonso Tamo junto Nossa, pegou na volta Era para pegar na ida Pegou na volta Que brisa Acabou sobrando no meio Pegou mal o Felipe Mas agora Quem não vai perdoar Não Vai lá O Mike Exeggutor, pessoal É quatro Parada De tanto Suicida Corrida Puxa É Mais Oce Que MOC Oye Ode 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 Maric Mas agora Ode Ode Tamo junto, sabe que é o Rio Grande do Sul, tá dado salve, eu sei, quem é o Felipe Filho? Amor pra toda a vida, durece quando quer. Essa volta do Michael não caiu, não pode levar o castelo, pessoal. A gente acabou parando muito próximo da tabela, mas o Filipinho está atacando. Ele é um motor que mata muito. A bola apareceu no começo, ele já matou o que é uma só. E aí, vem se imagina o Filipinho. Provocações! Vai encostar no placar. O Filipinho preparou a bola, o Maicon falou, uia! Aí o Filipinho não falou nada, matou a bola e falou, apoiou o quê? Boas provocações do lugar. Maicon Contogia, salmão, vasco da gama. Assassinuto é uma uva. Sapo Maranhão. Maicon Pregui do Filipinho. A gente dá bola, não sei como é que o Maicon consegue matar o Bolsonaro, isso é inacreditável. O homem tem talento, tem técnico, tem conhecimento assim mesmo. O Bracinho acabou errando a bola. Duas bolas na mesa e o Mike entregou. O Filipinho tenta levar um fôlego aí, para ele até o pessoal bater palma. Dá aquele incentivo, né? E até as baterias é... Leva todos os fôlego aí, olha onde o Filipinho deixou a bola branca. Olha lá onde o Filipinho deixou a bola branca. Será que o Maicon vai comer partida? Olha lá, o Maicon vai comer o partido, hein? Essa foi boa, o Maicon é malandro. Está solto no jogo, Maicon. Está jogando soltinho. Todo mundo aqui, ninguém pirou para o Maicon. Cadê a torcida, Maicon? Cadê a torcida? Ninguém pirou para o Maicon, é brincadeira. E nós achamos que ele ia comer esse partido. Olha o meu Deus, vai ser doido mesmo para fazer essa resenha. Quando você arruma um jogo bom desse, vou falar. Quando você pega uma molezinha, eu vou ter durado. Não vou ter durado, não. Duas onças se enfrentando aqui. Cara, eu realmente achei que o Maicon ia fazer partido. É, eu estou bem, mas quando ele vem cegando, eu já entendi logo. Não existe. Não, é o jogo era para aqui. É, foi engraçado. Essa eu vou editar. Essa eu vou fazer uma zoeira lá. Ficou legal. Ficou legal para caramba. Ai, Deus. Já tem duas zoeiras, né? A mesa quebrada. É o jogo das coisas esquisitas, né? Nossa, que engraçado. Só beijou. Tinha que colocar a língua também. Para conseguir. Só o cabelo. Não vai jogar. Está bom não abrir na bola. Caiu o bolo, Maicon. Bola 10 está colada. Cor de cópia. Cor de cópia. Nossa, perdoa a zumbi no meio da cabeça. Nossa, perdoa a zumbi no meio da cabeça. O que é isso? Passaram na posição boa. Tem tudo para vencer mais um pelo pib. No cobrinha, Maicon parou o jogo, na verdade. Pessoal, a gente já tem uns quantos lives na live? Já chegamos a 1.500 likes. Mais uma vitória, tem Michael Zellifredo. Mais uma vez a pausa para Michael. Já chegamos a 1.500 likes, pessoal. Quem pode me confirmar? Quem pode me confirmar? 1.500 likes, pessoal. Dá para enxergar no 1.500, viu? É um vivo sim, viu, Elton? Tira. Que bola do Michael Zellifredo. Vai para lá, vai para lá. Vai em 13 e 13 para escolher. Vai de tiro no 13. 5 de fevereiro. 5 de fevereiro. 5 de fevereiro. 5 de fevereiro. É o vivo, pessoal. Vai dar 1 da manhã no sábado, pessoal. Madrugada seja para sábado. 5 de fevereiro. Vai passando o serrote aquele no Filipinho. 5 de frente e fora o jogo. Linda bola do Michael Zellifredo. Valeu, Leonardo Carvalho. Tamo junto. Vamos aproveitar e deixar o like, pessoal. É, novamente ele foi, tentou a bola. Deu sorte, colocou as coisas. Estava escapando. Ele não joga não, velho. Isso é amostra, na seguinte. Então, abriu pela 6. Ele não deu conta de descolar. Esse é o jogo bonito. Muito bonito mesmo. Ótima bola 8. Vamos ver se ele vai de corte. Acabou dando um hit pick, pessoal. Pegou mal demais. Ela parou na boca. Mais do licor é do Michael. Olha o patrão, o Filipinho. Espero o Filipinho colocar esse vídeo no canal dele. Ficou estranho, não. Pessoal, amor de jogadora. Vamos deixar o like. Vamos compartilhar a live. Se inscreva no canal, pessoal. Se inscreva no canal, pessoal. Vale mesmo. Tá lindo de se ver. Jogado no Sinu. A gente ainda não chegou nos 1.500 dólares. Agradecer tranquilamente. Está aí 2.000 dólares nessa live. Que lindo. 2.000 dólares. Valeu. Valeu. Nossa. 0.000 dólares. Vai. Vem. A gente está. Não tem vídeo no canal do Filipinho. Vai. Ela já está resenhando mesmo com o Filipinho. E na disability, ele está assim. Ele está em Brasília. Não está no salão ainda. O Pelomínio não vila ainda, mas está em Brasília, viu? O Paulo não correu com ele. Joga 600 na lapada, 600 de cada. Fora as apostas para o fora, pessoal. Olha só o corte do Marco. É, dessa vez foi o Marco, foi castigado. Foi de volta, acabou errando, a bola sobrou para o Filipinos. É mais uma vitória do Filipinos, chegando na décima partida, vencer. Será? O Mãe do Mãe está matando demais. Passando das 2.500 pessoas na live. Obrigado a todos vocês. Acho que a gente estava para chegar no 2.000 live. Primeira, pessoal. Acho que a gente estava para chegar no 2.000 live. Apoia essa campanha aí. Que bola. Abre um deles e já vão matando, pessoal. Mais uma vacilada de Maicon. Tudo para ter mais uma trancada. Mais uma vitória do Filipinos, quanto uma trancada espetacular. É isso aí, pessoal. Vamos deixar o like aí. Vamos chegar a 2.000 live na live. Temos apenas 1.400 live, com 2.500 pessoas na live. Já há algum tempo, a gente pode tranquilamente chegar no 2.000. Chegou nem no 1.500 ainda. 1.000 live. Com certeza. E aí. Gabriel, acho que essa mensagem está boa já, vou passar aí, vai pedir muitas vezes a mesma mensagem. O bolão correu mais do que o Mike esperava, não, se você bloquear ali não, acho que ele vai dar um tempo, eu subindo o Mike na parada, o Mike não pegou o bolão não, a gente está olhando ali, porque ele vai de fila. Que linda bola, que castigo que levou o Mike! Que castigo que foi esse pessoal, um alô para a Andrea, Luísa Rodrigues, Gabriel fica de boa aí. Gabriel, não, está de boa, o Gabriel está cegado, deve gostar do Mike, não, porque o vale não deve, não. Que bola do Mike, salve a Liel, 30 bolas do Mike, o Mike foi castigado com um suicídio na caçada de baixo. Salve para a Bíblia, estamos juntos. Para não deixar eu matar uma... Nessa mesa, joga isso aí de 100 mil. Que violência é essa? E aí pessoal, já chegou aos 1500 likes. Estou na campanha, vai chegar aos 2000 likes pessoal. Pessoal, estou matando tanta bola, amanhã vai ter live, amanhã é domingo, fé em Deus. Ele não sai desse 1400 likes pessoal. 600 para a paz, 600 caras. Manuel, você saiu da Suma, deixa eu ver essa mensagem, saiu da sua cidade, somente para isso mesmo. Exatamente, saiu da minha cidade, sem patrocínio em algum, para mim também me pôr o jogo para vocês, viu? A defesa é erradíssima do Mike, ele que vai encostar e vai trocar. Mas o Mike experimenta, não dá tudo no Baininho, não dá tudo. Tudo bom. Essa distância são uns 1400 likes. Não consegue passar 1400 likes, galera. Falou bonito. Falou bonito agora, hein? Um emocionante. Galera, você não esqueceu do seu like, tem 2500 pessoas na live. Taca o dedo aí pessoal rapidinho. Pois é, 2500 pessoas na live. E não conseguimos passar do... Agora, com os cabelos rajados... Dos... Dos 1500 likes. ... 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 Pessoal, estamos ao vivo, direto de Brasília Ah, nave gravada Que é ao vivaço, pessoal Ao vivaço, viu? 1 e 10 da manhã de sábado 1 e 10 da manhã de sábado Jogo 17 a 16, Filipinho leva as brancas Ah, entendi, beleza, meu filho Tomai que eu não mato a cena Senão que o profissional Que história é essa? Você vai denunciar, ainda quer que ele passe o Nereço Isso é boa E bola do Filipinho pra empatar o jogo Exatamente, o PH tá gravando Pra trazer aquele conteúdo diferenciado pra vocês Eu sei pra pegar o mil? Já o mil faço a nossa É muita fresca E ele é pra gastar mesmo Rezo de Ituiutaba Um abraço, meu parceiro Tamo junto Só servei Aqui não tem coroa Tem Budiás e Heineken A gente leva na brincadeira O negócio é sério Peço desculpa pela brincadeira Sou fã de brincar com essas coisas não O Paulo Mila quando empata aqui, pessoal Culpa dele, viu? Culpa mesmo É, pessoal Desse jeito ele não escapa não, viu? Muito difícil escapar Um na boca, uma pinturada e uma aberta O Filipinho vai passar na frente do placar agora, pessoal E nem deixar Considerando duas bolas Olha ali o que eu não vi, hein Olha ali o que eu não vi, hein? Minha não vou brincar, pegando na frente Se Deus ganha, eu mate 5 mil pra jogar aí O jogo é sempre a falta Só ganha por fora É um show pra massa, na verdade Ah, daqui o jogo tá rasgado e velhado É muita aposta por fora, pessoal Lógico que a dúvida tá na boca É mesmo assim Tem que matar e preparar outro O cara pode errar Espiar um taco, errar Qualquer coisa pode acontecer Falou pro Canadá A gente sabemos que O Filipinho passou na frente Fala, meu parceiro Danilo Santana Fé em Deus Fé em Deus Pessoal, que Deus abençoe o seu canal Obrigado, viu? Muito obrigado Já conseguimos alcançar Eu dei um like, pessoal Vem a trindada, apareceu na live É ao vivo, é ao vivo, pessoal Alô, parceirinha Bahia Fala, vem, né? Tá por onde, meu parceiro? Ó, Danilo, dá uma força aí Pede pra galera aí Deixar o like Falta a boca pra chegar Dois no like Bom demais, entenda Bom demais Você não gosta de mim por quê? Fala, você não gosta de mim Vai matando a outra Acabou a Helena no like Deixou o tiro do Filipinho E aí, bolas do Filipinho, pessoal Vamos lá, meu cara A minha entrada tá assim, tá assim Pouco tempo tá jogando com o Mike Numezão, o Mike para o jogo Vem, São Filipinho Vem, São Filipinho Ótimo telefone do Mike Ator de reta Vem, preparação por 11 Preparou bem demais Vem, vamos enfiar pro tempo Venceu mais uma Mike A live do Magnão já acabou O tempo que passou de fase Ariel O esquerdinho É verdade Fala pra ele dar uma puxada aqui Que é o rei A gente tava ligado na live Um pouco de tempo atrás, hein, pessoal É a live decisiva, hein É a brega que tá levando suicídio, viu, pessoal Tem a vontade de suicídio É, mais uma vitória do Mike Pra empatar novamente o jogo Ah, beleza Valeu pela informação Obrigado Vai ligar de nós aqui Que vamos ficar até de manhã Nas live, fé e Deus Obrigado, irmão O Zérico O que viu, o que viu Matou o que não viu Cuidado Tentou levar a bola mais para a boca Virei a sério, tranquilo Só queria saber quem tinha passado e faz Jogasse, jogasse A defesa foi muito feia Abre a bola do Mike Tentou pegar de fininho É mais uma partida vencida pelo Mike Seu rei está vindo para a frente daquilo Não está vindo para não valer nada Jogando a torta, durante horas Série, jogo sério Corte certeza que é jogo sério Seríssimo Tem muita força jogando por fora Só para você ter ideia Nelly e Cobradão jogaram 24 horas sem parar De mil na lapada Fernando Carvalho, coloque 720 aí Resolução 720 para melhorar Viu? É o que eu estou fazendo Viu Carlos Carlos Gonzaga Pode ter certeza que estou lendo Até mais comentários do que ele deveria Assim, em relação a A narrar o jogo Tem hora que vem A gente precisa até narrar Um pouco mais do jogo A gente tem que dar o máximo de atenção possível para vocês O mestre do posto está aí Eu podia pegar o melhor E o mestre do posto está aí Eu podia pegar o melhor Na lapada Passar quase 24 horas jogando sem parar Está assim O pé está por aqui ainda Onde dá pra levar É que é que é? É que é o mais É que é, é que é que é, é que é que é. Que bola foi essa. Meu Deus do céu. Espetáculo de bola do Michael. Pessoal, a gente falta 400 likes para chegar a 2 mil likes, pessoal. Vamos ajudar o canal aí, pessoal. Vamos dar uma força. O que é isso, Michael? Quase que a gente perdeu a trancada, pessoal. Mais um do Michael. Se você não perdeu a trancada dessa, não mereceu o like automático de vocês. Não sei o que falar mais, não. Os bruxinhos, né? O like era para ser automático, pessoal. É verdade. Melhor não é muito bom de câmera, não. Aí está fácil demais. É só a galera de Santo Antônio promover um grande evento e convidar o Michael e o Fernando Boquinho, né? É uma força para eles, que eles vão para aí, algar o jogo. Eu vou falar a verdade, Top Gordon. Eu não sei passar essa informação, não. O ponto que eu sei foi que parece que o cobrador saiu ganhando. O cobrador levava a saída e branca. Um abraço para a galera do Grupo Leão. Isso aí, estamos juntos. O like teve na frente o tempo todo, chegou atrás, agora passou a frente de novo. Um abraço para a galera do Grupo Leão. 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 Obrigado. O telefone maravilhoso do Mike. Difícil, que bola. Só falta ele matando e com essa bola 11, que o bolão junta a tabela. Ele deu mal demais nessa bola, Mike. O que o diabo é isso? Meu Deus do céu! Tá nem acreditando que o cara conhece Ninguém tá acreditando que essa bola caiu Que bola espetacular que foi essa Meu Deus do céu Se eu não deixar o like depois dessa bola aí, não deixa mais não Realmente a mesa permite, mas ninguém vê ninguém matando essas bolas só nessas mesas Esquerrinha passou? Pois é, a mesa aceita e o homem mata tudo Que estrancada fenomenal do Mike, pessoal Lindo de sirene Lindo de sirene Lindo de sirene as bolas Tá só mostrando o Mike tem cheio de frito no salão Ótimo telefone do Felipinho Colacei com a mão na boca Vamos ver a preparação dele Pra bola 14 Hoje tá lindo de se ver Melhor jogo de escanal que disparado Preparou bem Pega bem o Felipinho, mata o suicida A vitória vai pro Felipinho Deu partido suicida, pessoal Como isso não é a limpeza de pele Rapaz, inventaram, o que eu tô inventando é moda Limpeza de pele Tá maluco, esse jogo é uma das maiores matarias de todos os tempos Porque a mesa permite, né? É Mataria brava, né? Realmente a mesa do PRN É a mesma assim, né, pô? É, não, não, não O Felipinho leva o partido suicida Vamos, meu parceiro, MC Shell Vai que tá dando suicida pro Felipinho O braço foi mal Ainda a bola do Mike É, matou, segurou o bolão aqui mesmo, esquisito demais, esquisito, velho, esquisito é endemoniado, pois é, meu senhor, boa defesa do Felipinho, segurando o bolão, matou, mas uma belíssima bola, Maido, é, dissesu, é, logaritinho, diz Oficop, dica-se, mano, não foi, dizzyERO, nem segundo e terceiro, eu sab Och, dom... é verdade, mente, você livre, se ver, obrigado, mano, obrigado pelo like deixado ai, sabe, agradeço��를 Beau, parabéns pelo Roberto Nico toxicado, O abrindo, o abrindo, o abrindo é quase um difícil perder. O abrindo é quase um difícil perder esses dois aí. Para e pé não. O abrindo é quase um difícil perder. 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 Tá ok, não fica na boca Ótima bola do Felipe, mexendo nas duas bolas Tem tudo pra vencer mais uma Preparou bem demais, bola nova da enfinhada Mais uma vitória do Felipe, pessoal Encostou de novo no placar, viu Tá sim, pessoal, tá sim Mulher em bate-se no Lucas, sempre estará acompanhada Pode ter certeza É, o Felipe gostou do mesmo Aí você vai escrachar nessa bola aí Tá jogando sem responsabilidade Tem as velas, é verdade Aí, a caçapa não caiu Quase caiu na outra, ficou na boca É o Felipe colocar um graxinho ali E empatar o jogo novamente Você pode até achar que é combinado Mas aqui é pedra, pedra total É brita, pessoal É rivalidade, é aposta O jogo tá rolando solto Pois é, é um jogo lindo de CV desse aí Pessoal, tem que arrumar alguma coisa pra falar mesmo Não tem jeito Aí lá, o combinado é essa 14 cair no canto aqui Tem que ir na frente do placar novamente, pessoal Nesse jogo aqui é grande demais a partida Vantagem muito grande O O O O O O Obrigado. 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 Dois mãos na sinupinha, pessoal. O Felipe respeita o Maicon e não joga nos pau. Obrigado. 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 Vai ficar ruim. Primeiro tem X audiência. Segundo a terceira. O terceiro já perde o interesse. O Michael não caiu. Sobrou mais uma para o Felipinho. Vamos ligar pelo 7 aqui agora. Desculpa. Acabou abrindo a bola. E um dedo dessa bola branca aí é fatal. Não despertou o Felipinho. Ficou três de frente, acabei do Marco agora Ele foi cansado Não, mas não cansa ainda não Senta no chão Senta no chão O negócio é o microfone Ah, não chega É melhor o que eu falei Tem que comprar outro Que linda preparação do Mike É pra encostar novamente Obrigado pela força Obrigado Obrigado É pessoal, o Mike tá atrás novamente De vinte e oito a vinte e seis Pra Filipina Obrigado 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 Beleza Obrigado. 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 Não Line Mayor. O Cobrinha vai botar o balão pra rodar. Chamou o corre, Cobrinha. Lindo corre do Cobrinha. Música Obrigado. 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 Obrigado.